Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 22. E a nossa aula de inglês de hoje é dedicada a você, estudante do oitavo ano. Ok? Let's go! Hoje estou vestindo uma blusa vermelha com calças jeans e na parte de trás do vídeo vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? So, what are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas, culturais, artes visuais, música, cinema, dentre muitos outros, vinculados à língua inglesa, valorizando a diversidade. Além disso, vamos explorar ambientes digitais para a construção de repertório lexical da língua inglesa, como jogos, filmes, vídeos, entre outras práticas e ambientes. Então, convido vocês a seguirem juntos comigo para a descoberta do tema de nossa aula de hoje. E nós vamos falar sobre o que? Timeline. Timeline, traduzindo para o nosso idioma, seria a construção de uma linha do tempo. Mas antes de começarmos a aprender a respeito, vamos organizar o nosso caderno de inglês? Escreva-me aí o cabeçalho em inglês com aquelas dicas que eu venho ensinando desde o primeiro dia de aula. Coloque o nome da nossa escola, skill, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Não se esqueçam daquelas dicas de organização. Quando você for elaborar atividades de classe, você coloca o título Classics Assise, para diferenciar da atividade de casa que é Homework. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural, não se esqueça de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade que você tiver na sua aula de inglês. Então, hoje, nós vamos aprender e vamos falar sobre este tema, o timeline, que seria linha do tempo. E é claro que nós vamos aprender a fazer também. Ok, vamos lá! Do you know what a timeline is? Então, o que é que você sabe a respeito da timeline, da linha do tempo? Escreva aí em seu caderno esta pergunta e responda com base nos seus conhecimentos. What kind of information we can find in it? Então, que tipo de informação será que a gente pode colocar numa timeline? Vocês sabem? Então, vamos aprender sobre isso hoje. Let's go! Então, é claro que nós vamos começar assistindo um vídeo bem interessante, que vai nos inserir na aprendizagem desse gênero textual, que é a timeline. Então, o vídeo de hoje é o Human Genome Timeline Animation. Então, é uma animação da linha do tempo, do genoma humano. Então, vou exibir o vídeo para vocês e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele, ok? Let's go! Tchau! 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 começou com George Mendel em 1865, quando ele começa a fazer experimentos em hibridização de plantas e caminha mostrando alguns acontecimentos, como a descoberta da estrutura dupla da hélice do DNA, até que, em 1990, começa o projeto do genoma humano, que é concluído em 2003. Então, esta linha do tempo nos dá essa ideia, essa noção de como foi construído o genoma humano ao longo de décadas. Ok? Então, a primeira visão que a gente tem da timeline é a partir desse vídeo. Então, vamos continuar formando e entendendo essa ideia do que é esse gênero textual. Leiam comigo aqui este conceito, né? What is timeline? O que é a timeline? A linha do tempo. Let's go! So, it can be used to record events that have happened a long time ago and events that have happened more recently. Então, a timeline pode ser usada para registrar eventos, registrar momentos que aconteceram há muito tempo. E também é claro que você pode construir a sua linha do tempo caminhando no tempo até os tempos atuais, né? Até os acontecimentos recentes, como diz aí no conceito. E esse gênero textual, como todos os outros, ele tem características específicas. Então, vamos juntos conhecer? Characterísticas. Né? Características. Então, as informações, elas são apresentadas em ordem cronológica. E para isso, por exemplo, a gente pode utilizar datas. Então, os fatos, eles são escritos no passado e de forma sucinta. Né? A gente tem que fazer a descrição do fato de maneira bem resumida. E o último, os eventos são indicados por pontos ou barras numa linha, que é o que a gente vai ver logo mais. Ok, estudantes? Let's go! Vamos lá! Para construirmos a nossa timeline, a gente precisa relembrar um pouco a respeito dos números em inglês. Números que representam anos, décadas, séculos. Como será então que em inglês a gente pode representar anos, décadas e séculos? Então, é sobre isso que a gente vai ampliar os nossos conhecimentos agora. Então, vejam aqui que eu dou algumas dicas para vocês nesta tabela. After, after, depois de one thousand, né? Depois de mil. Vejam como é que a gente representa por extenso esse número, né? Se você for ler este número em inglês, como geralmente a gente deve fazer? Porque, na verdade, um mil, dois mil, três mil, a partir do mil, você precisa usar uma expressão. Então, olha ela aqui, thousand. Então, mil será one thousand. Dois mil, two thousand. Porém, a partir do mil, quando você for ler o número, você deve ler as dezenas. Então, primeiro o catorze, depois o noventa e dois. Então, catorze em inglês é fourteen, noventa e dois, ninety-two. Então, mil quatrocentos e noventa e dois, fourteen, ninety-two. Ok? After two thousand. Depois de dois mil. Então, dois mil já sabemos que é o number two, número dois, e a expressão thousand. Two thousand. Dois mil e catorze, lembram? Lê as dezenas separadamente. Primeira dezena, twenty, segunda dezena, fourteen. Dois mil e cem. Por que eu destaquei os dois zeros para vocês? Justamente porque todo número que termina com dois zeros, você irá colocar a expressão hundred no final. Dois mil e cem, então, primeira dezena, twenty-one, vinte e um, e a expressão hundred. Existem também as expressões que a gente se refere aos anos antes e depois de Cristo, porque de repente você precisa criar ou interpretar uma timeline que traz eventos que aconteceram nesse período. Então, é importante que você saiba que before Christ, bc, significa antes de Cristo. Que a gente representa assim em nossa língua, a ponto, c ponto, né? Antes de Cristo. Então, vejamos o exemplo. In, fifty-five bc. Então, em, cinquenta e cinco antes de Cristo. E se for depois de Cristo, em inglês, ano, domine, e de, depois de Cristo, em nossa língua, de, ponto, c, ponto, né? Depois de Cristo. Exemplo, in, fifty-three, e de. Então, vejam que a gente lê a dezena, igual aos outros exemplos anteriores, mas a gente acrescenta essas expressões. Bc, em inglês, before Christ. E de, and, domine, antes de Cristo, depois de Cristo. Ok? So, decade, que são as décadas. Como representar, então, as décadas? Em nossa língua, geralmente, a gente fala assim. Anos cinquenta, anos setenta, anos dois mil. Mas, em inglês, observe que, após o número, a gente coloca a letra S e lê da seguinte maneira. The nineteen fifties. Observe que, nineteen está entre parênteses, porque é opcional. Você pode retirar e falar apenas the fifties. The fifties. Ou the seventies. Então, é como se nós fôssemos pluralizar o número. Observe que o número cinquenta é fifty, termina com Y. Não é assim? Só que a gente tira o Y, coloca I, E, S. A mesma coisa no número setenta. Seventy, termina com Y. Retiramos o Y e colocamos I, E, S. Então, década de cinquenta, em inglês, the fifties. Década de setenta, the seventies. E os anos dois mil, que é uma expressão que a gente utiliza muito, em inglês, the two thousandies. Ok? Century, séculos. Como representar os séculos? Muito fácil. Século XXI, em inglês, twenty first century. Por que eu destaquei ST? Justamente porque, para nós falarmos a respeito dos séculos em inglês, a gente precisa dominar um outro assunto, que são os ordinal numbers, números ordinais. Então, esse ST, ele representa que este número um, ele não é um número cardinal. Eu não vou ler número um, one. Eu vou ler primeiro, first. Mas a gente vai aprender um pouco mais sobre isso na sequência. Vamos conferir? Let's go! E para isto, vou exibir para vocês este vídeo, que também está disponível no canal do YouTube, para que vocês possam ouvi-lo várias vezes. Porque é importante assistir e ouvir, para que você possa melhorar a pronúncia e ampliar o seu vocabulário em inglês. Ok, students? Just a moment, please. Listen and repeat ordinal numbers. Então, nós vamos fazer agora essa atividade de ouvir e repetir os números ordinais. Espera só um pouquinho. Listen and practice. Practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventh. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. Twenty-first. Twenty-second. Twenty-seventh. Twenty-seventh. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-sixth. Twenty-seventh. Twenty-eighth. Twenty-ninth. Thirty-eighth. Thirty-first. Ok, students. Então, como eu disse antes, os números ordinais, eles têm uma especificidade. Vejam que eles terminam, né? A maioria deles, é claro, com TH. E este é um fonema que nós não temos na nossa língua portuguesa. Então, às vezes, para nós pronunciarmos esse fonema, é difícil. Por isso, a gente precisa praticar bastante. Ok? Então, esse vídeo fica como sugestão para que vocês possam, novamente, assisti-lo e ouvir várias vezes, repetindo a pronúncia dos ordinais e treinando esse, né? Esse TH final. E você deve tentar reproduzir esse som colocando a língua entre os dentes. Ok, students? Let's go! Então, essa tabela é para a gente retomar o que a gente viu no vídeo e perceber algumas especificidades dos números ordinais. Let's go! Então, observem, como eu disse antes, vejam que sempre a gente vai representar o número ordinal. Observem aqui, por favor. Vejam aqui, eu estou caminhando com o cursor, né? Observem que todos esses números, eles têm duas letrinhas no final. E essas duas letrinhas, elas vêm de onde? Justamente do final da palavra, que representa o número ordinal. Então, por exemplo, primeiro, na nossa língua, no lugar dessas duas letras, nós colocaríamos um símbolo, não é? Que representa uma letra O bem pequenininha. Não seria assim? Mas em inglês é diferente. A gente vai colocar as duas letras finais do nome escrito por extenso do ordinal. Então, primeiro, em inglês é first. First. Então, o ST vem para que disjunto do número pequenininho lá em cima. Second. Second. Indy, né? Indy. O ND, também você coloca lá em cima, pequenininho, ao lado do número, para representar o ordinal segundo. Terceiro, não é? Olha aqui o TH, aquele fonema que é um desafio para nós. Third. Third. Termina em RG. Olha aqui a letrinha em cima. RG. R, D. A partir do número 4, observem que eles terminam todos com TH. 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 Estão observando junto comigo na tabela? Apenas o primeiro, que é first. Segundo, second. Terceiro, third. Apenas esses três têm terminações diferentes. Os demais, todos vão terminar em TH. Não é fácil aprender este assunto? Agora, o nosso desafio é praticar como falar esses números assistindo e ouvindo a pronúncia várias vezes. Ok, students? Então, eu quero que vocês observem outro detalhe nessa tabela. Então, vejam que aqui eu tenho os numerais de primeiro ao décimo, depois do décimo primeiro ao vingésimo. A partir das dezenas, neste caso aqui, o número 20, 20, colocando o término dele, observem como fica. 20, o Y é substituído por I, depois vem a letra E e o finalzinho TH. Se você quer representar as dezenas, 21, 22, 23, 24 e assim por diante, vejam que o 20 será sempre o número 20. 20. E o número ordinal será o próximo. Número 1, que é primeiro, first. Número 2, segundo, second. Número 3, terceiro, third. Ok, students? Então, sempre, quando você for representar as dezenas, você vai colocar o primeiro número, normal, como se fosse o cardinal, 20. Só o segundo número é que você colocará em forma ordinal, seguindo as regras que eu já coloquei anteriormente. Então, observe que aqui na tabela eu trago o número 30, 40, 50, até o número 90. Todos eles seguem a mesma lógica, o mesmo padrão. Há uma mudança a partir da centena, o número C. O AN, já sabemos que 100, número cardinal é o AN, 100. Não é isso? Ora, número ordinal, eu só vou acrescentar o TH no final. A mesma coisa acontece com mil, o milhar, thousand. No final, eu vou acrescentar apenas TH, TH. Pronto. Não é difícil aprender os números ordinais, mas é claro que no que diz respeito à pronúncia, a gente precisa praticar um pouquinho e fica essa dica aí do vídeo para vocês assistirem novamente. Ok? Let's go! E agora, eu trago para vocês, just a moment, please, só um minutinho, por favor. Mais uma aprendizagem que é a respeito das datas em inglês. Por que que eu trago as datas, né? Porque a gente também precisa trabalhar com números ordinais. No que diz respeito à forma como os ingleses escrevem a data. Porque, observem, eu coloquei aqui a comparação. Como fazer a data na perspectiva do inglês dos Estados Unidos e como fazer a data na perspectiva do inglês que é falado no Reino Unido, né? Na Inglaterra especificamente. Então, observem, 10, 27, 2021. A gente percebe algo de estranho, de diferente em relação à nossa língua. Por quê? Primeiro aqui nós temos o mês do ano, October, que é o mês de outubro. Depois, a data do dia de hoje, 27, 27. E o ano, lembra como é que a gente lê o ano? Então, primeira dezena, 20, segunda dezena, 21. Então, escrevendo esta data por extenso, fica desta maneira. October, 27, ó, 27. Lembra do TH? Põe a língua entre os dentes. 20, 21. Então, 27 de outubro de 2021. October, 27, 20, 21. Ok, students? Mas, no que respeito à forma de fazer a data na Inglaterra, eles obedecem a mesma estrutura que nós utilizamos aqui. Primeiro dia, depois do mês, depois do ano. Mas, ao fazermos esta data por extenso, nós precisamos utilizar o número ordinal. Ok? Como nós fizemos aqui também. Então, D, olha aqui a descrição por extenso, né? The 27th of October. Então, o dia 27 de outubro. E o ano, da mesma maneira como anteriormente. As dezenas. 20, 21. 20, 21. Ou seja, 2021. Então, fica esta dica aí. Porque caso, de repente, você está lendo um texto ou está conversando com alguém em inglês e percebe essas diferenças, é importante que a gente saiba que geralmente existe algumas diferenças em relação ao inglês americano e ao inglês britânico. E uma dessas diferenças está relacionada à maneira de fazer a data em inglês. Ok? Let's go! E agora vamos fazer a nossa atividade interativa de toda semana, que nos possibilita aprender muito mais o idioma e o assunto, né? Que nós estamos nos propondo a aprender para ampliar os nossos conhecimentos. Let's go! So, students, nós vamos agora juntos, a partir desse aplicativo, construir uma timeline about inventions. Então, nós vamos construir uma linha do tempo com invenções. Observem que a linha do tempo, ela tem um início, ou seja, nós vamos falar das invenções a partir de 1868, 1868, até 1988, 1988. Ok? Então, juntos, vamos agora organizar essa linha do tempo. O primeiro invento que eu trago para vocês é este aqui. A partir da imagem, a gente observa que é uma máquina de escrever. E essa máquina de escrever, ouçam... Então, essa máquina de escrever, ela foi inventada em 1868 por Christopher Latham-Scholes. Next one. O próximo invento é o telefone. Vamos procurar aqui a imagem do telefone. E ele foi inventado em 1876. Então, vamos procurar aqui exatamente o ano que ele foi inventado. Here. Então, o telefone, ele foi inventado por Alexander Graham-Bell em 1876. Next one. Próximo invento. As lâmpadas incandescentes, que foram inventadas em 1880. Vejamos aqui. Vamos localizar o ano certinho. Here. Incandescent lamps, Thomas Edison. Então, as lâmpadas incandescentes foram inventadas em 1880 por Thomas Edison. Next one. Controle remoto. O controle remoto, ele foi inventado em 1898. Então, vamos procurar aqui a data na linha do tempo. Here. Remote control, Nikola Tesla. Então, o controle remoto, ele foi inventado por... Remote control, Nikola Tesla. Nikola ou Nikola Tesla. Ok? Em 1898. Então, em inglês, 1898. Next one. A geladeira. O refrigerador. Foi criado, inventado na verdade, em 1928. Então, vamos procurar aqui na linha do tempo. 1928. Here. Refrigerador, Thomas Mitschli. Então, o refrigerador, o refrigerador, a geladeira, foi inventado em 1928, 1928, por Thomas Madeleine. Just a moment, please. Então, vamos organizar aqui a nossa linha do tempo. Numa sequência cronológica, né? Que nós já vimos que essa é uma característica marcante desse gênero textual. O próximo invento é a televisão colorida. 19, 30, 1930. Juntos, vamos procurar aqui. 1930. Here. Ok. Vejam aqui, ó a época. Esses botões de menos e mais vocês podem utilizar para diminuir ou aumentar. Color Television, Peter Goldmark. Então, nós temos aqui a Color Television, a televisão colorida, que foi inventada em 1930, por Peter Goldmark. Next one. O celular. Olha, gente, como era o tamanho do celular. 1973. Here. Vamos procurar juntos. Aqui. Vejam, esse senhor, ele foi um inventor do celular. Cell phone, Martin Cooper. Martin Cooper, né? O cell phone. Olha o tamanho, é tanto que muita gente chama de tijolo, né? 19, 73, 1973. Next one. Computador portátil. Vejamos aqui. O computador portátil, ele foi criado em 1981. Então, vamos juntos aqui encontrar. Cell phone, Martin Cooper. Portable computer, Adam Osborne. Portable computer, né? O computador portátil. Então, o que a gente chama hoje de laptop, notebook. O primeiro foi este que tem aí na imagem, que foi inventado, na verdade, por Adam Osborne. E, por fim, para concluir, a nossa timeline, a internet, né? World Wide Web. Just a moment, please. Here. 1989. Juntos comigo. World Wide Web. Internet. Tim Berners-Lee. Que é essa pessoa que está na imagem, foi o inventor, né? O criador dessa ferramenta fantástica, que inclusive hoje está possibilitando que a gente se comunique por meio da televisão e por meio dos vídeos no canal da Seduc no YouTube. E essa fantástica ferramenta foi criada em 1989, 1989. Ok, students? Então, essa é a nossa timeline about inventions. Então, é a nossa linha do tempo sobre algumas invenções tecnológicas que aconteceram ao longo de décadas. Ok, let's go. Just a moment, please. Estamos chegando ao finalzinho de nossa aula de hoje. E vou lançar para vocês aquele desafio. Let's practice. Vamos praticar. You can do it. Você é capaz de realizar. Agora é a sua vez de elaborar uma timeline. Que tal selecionar os principais eventos de sua vida? Você pode utilizar fotos para ilustrar ou então fazer seus próprios desenhos. Deixo aqui algumas dicas para vocês colocarem sua timeline. É claro que vocês são muito criativos e podem mudar o tema ou então mudar as informações. Let's go here. O primeiro dia. do seu aniversário, the best gift, o melhor presente que você já ganhou em sua vida, first day at school, seu primeiro dia na escola, best friend's birthday, o primeiro, ou melhor, o melhor aniversário do seu amigo ou de sua amiga, the most terrific vocation, uma, assim, aquelas férias mais fantásticas que você já teve. É claro, como eu disse, que vocês podem mudar essas informações. Bom, apenas estou deixando algumas dicas para a sua timeline. Ok, students? Estamos chegando, então, ao final de nossa aula de hoje e eu gostaria que, se possível, vocês nos contassem a respeito da sua experiência ao produzir uma timeline. Se vocês preferirem tecer um comentário a respeito da experiência, vocês podem escrever até cinco linhas e enviar para o nosso e-mail tv.anosfinais.eduq.feira-desantana.ba.gov.br. Se preferir mandar uma foto da sua timeline ilustradíssima, mande para o nosso Instagram, arroba caminhosdaeducacão.tv. Mas não se esqueçam que, ao fazer a foto, a gente precisa ter alguns cuidados com a luminosidade, o fundo, para que a sua foto fique bem legal. E a posição do celular é na horizontal, como vocês podem visualizar na imagem espelhada na tela. Ok? So, now, nossa aula, né? Terminou. That's it for today. Isso é tudo por hoje. See you next class. Bye. A gente se vê na próxima aula. Ok, students?